Minha vida já, vê um tequetoque? Não vou ver tequetoque não, vou ver um metro pique aqui de boa Não vou gadar também hoje não, tô só querendo trabalhar Boa tarde, boa tarde Fala senhor alemão Cadê? Vai chegar mais alguém na tua galera? Tá todo mundo aí? Aconteceu um acidente ali na pista, o rapaz chamou o Bolan, você vai estar trazendo o outro rapaz aí, o outro eu vou deixar Oxe, o Lula, que é isso cara? Entendi Ô periquitinho, ajuda lá Vamos lá com ele né, não sei se sabe Deixa Mano, o que será que a galera quer que arrumar a can? Será que é usar igual eu sempre uso? Que é ali em cima assim ó Aqui o processo já é, né? Arrumar a can GG Show então hein pessoal 40 mil pessoas vendo essa mijada acontecer durante uma hora e eu ainda tenho que ficar de boa Tudo bem, tudo bem Obrigado viu galera que tá assistindo aí Opa senhor Henry Oxi, outro grupo? Tudo ótimo Pode subir Tem mais gente seu chegando? Tem sim, é que a rapaziada tá vindo de Detroit e já tá vindo aí Suave, a gente nem tá com pressa Eu nem tô aqui esperando a maior cota mano Foda, o Tata é foda, o Tata, o Tata, o Tata é foda A ruta Mas já estamos no caminho Já estou subindo Vou nada Vou nada Seu menino foi ajudado lá alemão, sabe me dizer? Bora começar aí galera, bora começar mano Eu posso passar daqui pra saber? Pode Tá todo mundo aqui né Vou nada Ajudaram sim O que rolou? Teve apagão? O que que é apagão véi? Tá falando sozinho amigão lá, tô falando com o chat aqui, trocando uma boa ideia De vez em quando a gente puxa pra outros assuntos e por aí vai véi Tamo aí pro assunto, tá ligado? Você é um novo homem sem gadar? Não é mano Tata é fiado? O que é isso cara? Ainda vejo ele contra ainda hein Ganhou uma caroninha Nossa ele pula ali, ele ia rodar naquela hélice Ele veio Os seus estão completos aí né irmão? Tá bom eu acho que sim Falta só o E os seus aí hein Falta alguns ainda Tá subindo Já tá subindo já Entendi Rapaziada Isso aqui não vai ser fácil mano Rapaziada isso aqui não vai ser fácil mano Não vai Não vai Não vai mano Agora tá completo, fala pra mim hein Confere Posso bater, posso bater rádio? Pode Falta mais alguém pra subir aqui? Vai ser BO mano, vai ser BO véi Mais uns 4 Erro É meu grupo é eu né mano Que tão aonde? A gente respondeu pelo meu grupo mas Porra mano, tem coisa que é ossada véi Tem coisa que é ossada mano Vai tomar taxada na frente de todo mundo não Entendi Na frente de todo mundo não, sai louco Aí não compensa Que milagre aí seu Leviato A galera foi a primeira a chegar e não atrasou nenhumzinho viu? É E eu acho que a gente é o que mais escuta ainda Ah é Tem que escutar mesmo né Rapaziada chegando aí com 40 minutos de atraso e nada Ainda chega de helicóptero, de carona Minha rapaziada só toma taxada na frente da minha rapaziada mano E ainda falta gente Na frente dos outros eu não deixo tomar taxada não, sai louco Pode ser qualquer um filho Não deixo Tá doido é? Deixou, só mais dois É um time de futebol é Molô Aí você falou que falta quantos? Falta quantos? Falta 5 eu acho Ué Falta uma comunidade aí do futsal Molô Ele é tipo o Boltz não mano O Magrinho ele... Deixa eu ver mano Pra vocês entenderem O Magrinho é tipo... Pede pra eles dar uma aceleradinha que eu to começando a ficar impaciente Tipo o cano PVC é tipo o Boltz Rapaziada eu quero gerar aqui agora A ruiva na cadeia hierárquica Eu acho que ela é tipo o Luiz Paulo tipo um mexicano E o Magrinho deve ser o Luiz Paulo Exato Exato Acho que essa é a... Só que aqui mano Na cidade tipo assim O manda chuva mesmo É difícil da gente conseguir conversar com ele E o maluco é meio... Aborrecido também Então é meio difícil de falar com o patrãozão mesmo Sacou? O PEC tá onde? O PEC tá onde? Nunca mais viu o cano PVC aí Bom mãe Quem subiu, subiu Quem não subiu não é pra vir mais Pode avisar aí Quem não veio Já... Já pode voltar Não é pra vir Ô... A pescocinha e o pescocinho Tão me ouvindo? Positivo Esses carros tão me incomodando Resolve pra mim mano? Ai que loucura Ai que loucura Obrigado gente Parou de incomodar né? Pelo visto Mano podia ter parado minha motoca ali né véi Porra que ódio Agora pode desligar o seu também ó Seguro vai ser pago velho Bom, vou começar com os do meio que são mais rápidos Henry Oi Todo grupo que trabalha pra mim tem 10 pessoas Você tem um time de futebol e meio Quem você vai matar não é da minha conta A próxima vez que você chegar aqui vai ser 10 pessoas trabalhando pra você No caso você e mais 9 Tá entendido? Entendido Me passa o dinheiro Que dinheiro véi? E pode ir embora Bora Cara aí pagaram grana e saíram sem carro ainda Tomaram mijado Agora aproxime-se vocês aqui né Seu Levi e senhor alemão né Pertinho um do outro aí A tropa da bagunça todo mundo escuta? Pô Sim senhor Positivo Bom Bom Já que o alemão Tem um contexto inteiro E o Levi tem só metade Ele começa né Solta o verbo Alemão Ô Carol desliga esse Esse tanque aí pra mim aí Porque tá fazendo um barulhão Bom Ô meu patrão Sintonia que Nós ficamos lá na função pros senhores lá né Eu acho que teve um 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 equívoco de comunicação do grupo E eles foram Uma reunião Que não existia lá Com pessoas que não existia Que era em nenhum outro lugar então Aí teve essa Desacordo aí infelizmente aí Só que aí a gente tem algumas Modo de postura lá Pra defender o local né De comportamento E Ocauzou Não o grupo inteiro Mas em sim Um integrante Que ao meu ver Ele foi desrespeitoso lá E ele foi cobrado Na mesma hora Diferente Mas mais pelo respeito Nem por humilhação Nem por nada Mas por respeito mesmo Que foi cobrada a situação lá Mas não foi o grupo Foi Um cidadão só em específico Entendeu? E Aí aconteceu De ter uma comunicação Errada a mim De um outro integrante também Eu não sei ler Não sei escrever muito bem Calma 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 Oxe do nada meu irmão Você vai tá bem Zolevi? É louco Deu maior vontade de entrar Naquele carro ali Pra tu não pegar mais o telefone No meio da reunião Tem como? Tentei desligar né velho Aí do nada você entrou lá no carro? Aí do nada eu entrei o dedo do carro Entendi Dá seguimento aí irmão Que gentileza Então e aí Na sequência que eu falei Não sei muito bem ler nem escrever Eu Não consegui Dialogar Com Acho com a Pá Que escreve Muito bem lá Mas eu não tive Muito contato E a voz né Então Bateu uma 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 Deselegância das duas partes aí E aí veio o conflito Esse conflito Esse conflito ficou de pista ali Eu continuei no território lá E aí teve algumas pessoas que infelizmente Veio a ser alvejado aí E ir pro solo aí Entendeu? Entendi E a sua parte seu Levi Agora você tá sabendo Por cima aí O que que o senhor acha? Pô mano então Pelo que eu entendi aí Foi chamado pra uma reunião Né? Já chegou lá Com uma Um clima bem hostil Parece que a gente já foi Atendido aí de um jeito Começa a gritar aí ô seu Levi Que o pessoal não tá te escutando Começou a ser Desentendido desde o começo Parece que teve uns Sei lá Forma de falar Se tava no mal dia aí Mas tava bem chato né? E aí já teve esse primeiro Essa primeira situação aí Do celular Que Não sei até onde a gente deve né? Tem que se entender numa boa Quando a gente trabalha Pro mesmo patrão Mas parece que Um dos meus aqui Tomou uma bala na cara Entendeu? E aí depois disso tudo ainda Nesses Nesses Disse me disse Resolve do jeito que eles querem Aí os cara entrou lá Dentro da minha base ainda Entendeu? Entendi Aí a gente tem um problema né? Um grande problema Aí eu pergunto pra vocês O que que vocês querem Como vocês querem Resolver esse problema? Ou se pra vocês Só a conversa Já resolve Foi mal entendido Não foi Ele ficou bravo Porque deram tiro nos seus Invadiram a tua base Os outros Tão bravos Porque foram desrespeitados Mano pra te falar a verdade A primeira coisa que eu preciso saber É tipo assim Até onde a gente tem que entender Que trabalha pra você É Ter que se entender Ou até onde Eu tenho que tacar o foda-se Que ele trabalha pra você Porque assim A primeira coisa que eu fiquei incomodado Foi porque que ele entrou lá Tá ligado? Eu acho que Pela pouca experiência que eu tenho Eu não sei se eu tenho muito Eu acho que O motivo pra entrar na base Tem que ser algo bem né? Pá Principalmente quando ele fala Que trabalha pra você também É isso que eu não entendi legal A cidade pode ser grande Mas ele podia buscar né? Então Acho que assim Concordo em Alguns pontos com você E aí O alemão acho que Talvez você pesou um pouco na mão Talvez Entendeu? Da sua decisão de tipo Posso ter a palavra meu pesão? Não Calma um pouco os dois Do mesmo jeito que talvez Você não gostaria que invade essa área dele A tua área Não é legal invadir a área do outro Tá ligado? Acho que Se vocês tem um espaço de vocês É pra respeitar o espaço de vocês Primeiro ponto Entendeu? Acho que você tem como ele falou A cidade é muito grande Você poderia ter pegado ele Em qualquer outro lugar Ele ou os moleque dele Assim como eu também soube Que a galera A sua galera Foi lá na área dele Tentar dar tiro nele Ô senhor Levy Entendeu? Então assim Acho que o mínimo que os dois Tem que Trocar ideia Com os seus funcionários É respeitar a área Do outro É o primeiro ponto Sobre a tua pergunta Guerra não vale a pena Guerra não vale a pena Guerra não vale a pena Então tipo Foda-se Entendeu? Vocês podem muito bem Se encher a tiro Foda-se também O problema é Ficar Carregando esse problema Por muito tempo Aí é problema pra mim Quem eu fui na área dele Tinha polícia Eu fui na tua área Tinha polícia Perto também Aí os seus funcionários Não conseguem fazer Uma rota segura Porque a qualquer momento Alguém do alemão Pode ir lá e sequestrar eles Os funcionários do alemão Não conseguem ficar Na biqueira Vendendo a droga Porque a qualquer momento Alguns dos seus funcionários Podem ir lá e dar um tiro neles E esse é o Não sei se tu entendeu O limite Que eu quero que tenha Entendeu, Levy? Lógico É Esse é o limite Não é Que vocês não vão poder Se tretar ou se xingar Isso aí é Porra Isso aí foda-se O ponto é O limite Que os dois Passaram, né? O alemão De invadir a tua área E você De tentar fazer o mesmo, né? Você não, né? Teus funcionários, né? O que você quer falar O alemão Que você falou aí Então, patrão É que Antes de eu Tomar a decisão No outro dia De tentar Invadir o local E sequenciar a responsa No mesmo dia Eu fui cobado E invadiram a minha situação também É que não conseguiram É Dar prejuízo na gente Mas invadiram o meu local Antes de tudo Invadiram o local também, deram? Uhum Eu tomei Eu só não esperei Tem a produção deles Em alta escala aí De armamento A gente infelizmente Não tá Tá com alguns problemas aí E a gente Arma O poderio de fogo E eu só antecipei Pra não ser, né? De repente Feito de 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 escravo depois aí Mas eu não A invasão Primeiro foi deles, entendeu? Entendi Quer falar alguma coisa, Apá? Apá Ele pode falar alguma coisa, ô Levi? Fala aí, ô Apá Alguém tenta traduzir aí, rapaziada Que entende o que o Apá vai falar Apá 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 Apú Apapá Apú Apá Apú Apú Apapá Ap rép Calma, apá Calma Tá muito nervoso Apapá Belíssimas palavras Mas ninguém entendeu porra nenhuma Tradutor aí. Tem como fazer um efeito ou não? É, alterou mensagem aí É, alterou mensagem aí Entendi A questão é uma só O Levi manda no grupo dele E o alemão manda no grupo dele Quem faz o que tem que fazer é ele Quem faz o que tem que fazer no grupo de vocês É o Levi Só chegou nesse conceito Nesse momento aqui Porque vocês dois Passaram dos limites É a pergunta que eu faço Para os dois líderes agora Como Vocês querem resolver isso Só trocar uma ideia Tem algum prejuízo Que alguém tem que pagar Não vai pagar porra nenhuma O que vocês querem resolver Mano eu tomei prejuízo Tá ligado Minha rapaziada aí se fudeu A conversa que eu tenho que ter com eles vai acontecer Mas O prejuízo já tá dado Eu já tô com prejuízo aí Se fosse pra ter qualquer tipo de resolução Era pro meu dinheiro voltar pro meu bolso E aí alemão? É eu acho tudo direito deles mesmo Cobrar a vida Mas eles estão cobrando pelo errado Entendeu? Nenhum momento eu vou Na minha vida vou desrespeitar Nenhum integrante deles aí Em qualquer situação Todo mundo que vai na área lá É um padrão E não é nem questão de ser ignorante Algo do tipo É um padrão Seguido de respeito Que a educação eu tive Eu sou favelado Não tenho Meu linguajar é meio chulo mesmo Infelizmente não tenho estudo Mas o respeito Meus pais me deu Tá ligado? E foi o que faltou De um integrante só Não foi nem do grupo Tentei resolver com Com o Sebastião Que até Um velho que eu gosto Mas O negócio foi que eu não soube ler Nem da Referente ao do APA Eu entendi que ele queria Que ele levasse meus meninos Pra as ideias Mas ele tava em casa E tava defendendo dele Entendeu? Ele foi Humilhado na frente de todo mundo Entendeu? E por isso que aconteceu tudo isso aí O prejuízo Eu quero Pagar de alguma forma Entendeu? Não vejo Nenhuma vantagem Nos dois grupos aí Que trabalha Com o mesmo patrão Ficar com esse lanço eterno aí Na responsa aí O prejuízo tem que ser pago E mesmo na responsa aí Agora tem que ver a melhor forma aí Quantos que você teve de prejuízo, Levi? Perdemos oito armas aí Com munição Isso aí dá quanto? Mais ou menos? Alguém faz os cálculos aí Alguém que é bom de matemática Meu tio Mano, então rapaziada Eu não tenho como Argumentar tanto Porque na minha visão, mano A gente pode tomar um contra-ataque Muito rápido aqui Porque eu não acho Que a gente tá certo Tá ligado? Só de arma foi 240 mil Só das 5 Sem a munição Não acho que a gente tá certo Tirar dinheiro Dessa exploração aqui Tá ótimo Vai Demone 125 240 mil mais 125 Dá 400 365 mil É isso? Isso Só de prejuízo É E aí, Lehmão Você paga esse prejuízo E morre o assunto? Você acha injusto Você pagar o prejuízo? É, meu patrão Eu acho que Essa conversa Ela Deveria ser Diferente, entendeu? Porque Lógico Tem os dois lados Na parada lá Todo mundo que fez A devida situação Acho que ninguém Daqui Nenhum dos grupos Falou desrespeitoso Com ninguém Nunca Mas ocorreu Esse desacordo Devido a uma Mala comunicação Do grupo, entendeu? Em si Prejuízo Tem que ser pago Se é pra colocar Uma pedra em cima É dinheiro É merreca É isso mesmo Porque assim, ô Alemão É o que eu falei Eu falei com Eu conversei com o Levi E ele tá Bem chateado Ele tá dizendo Que eu tô taxando Ele até mais Que os outros grupos Ah, o Magrinho Pede a linha, cara O que eu taxei ele? Os outros O que me incomodou Porra Só vagabundo na roda Ele vai soltar isso aqui Com o bebê chorão, caralho Aí você me fode, ô Magrinho É pra puta que pariu, meu irmão Olha lá Veja uma piriquitinha Cheia de AK-47 na mão Dá um helicópter Dá um jeito dele Embora com o seu Ah, puta que pariu Magrinho Ah, velho O cara acabou comigo aqui, velho O que mais me incomodou O Levi anda chorando muito Foi a galera dele Pode baixar a mão, Roberto Carlos Foi a galera dele Ter tomado a frente Sem ele tá aí Mas ele tá aqui Agora ele vai resolver E o que me incomodou Da tua galera E é só Isso é algo que Vocês vão servir de exemplo Pra outras pessoas O desrespeito Eu concordo 100% Pra ambos os lados Tá ligado Só que o mínimo Que eu acho que A tua galera Poderia ter feito Justamente pelo respeito De trabalhar Todo mundo Pro mesmo patrão Era levar pras ideias De outro modo Tá ligado Tudo podia ter sido Resolvido na palavra Eu tentei, patrão Hum O teus funcionários O dedo no gatilho O dedo no gatilho Foi diferente Tá ligado O alemão Eu tentei de todos os modos Dá uma bala na cara Do cara Porque ele tá mexendo No celular, mano Não foi esse motivo Patrão Não sei o que te passaram Pro senhor na resposta Aí Pros senhores na resposta Não sei o que foi passado Não tô chamando ninguém De mentiroso Tem a versão deles Na resposta aí Mas assim Eu sou um cara que Tô vivido aí Na caminhada E uma coisa que Nunca foi falado Por causa de mentira O desrespeito Foi praticamente Ele entrar na minha casa Dar um tapa na cara Do meu funcionário E achar que eu tinha Que baixar a cabeça A mesma coisa que ele fez No dia que teve reunião Geral Todo mundo Com todas as organizações Ele foi desrespeitoso Da mesma forma E ali ele sobreviveu Não é todo mundo Que aceita Certo tipo de coisa Não foi o grupo inteiro Não é o grupo Que é o mal educado Foi só o rapaz Que deu um tapa na cara Do meu menino Na resposta lá Referente às palavras Que foi ofensivo Na frente de todo mundo Mas olha irmão Eu não tô dizendo Que você Que você tá errado Mano você tá errado Rapaziada Mas sabe o que eu esperava Que a gente tá meio errado Meio certo Tudo bem Dentro da RP Que eu tô tentando Ganhar um espacinho aqui Era exatamente isso aqui Era você falar Fulano Vem aqui Um passo à frente Ciclano Um passo à frente Aconteceu isso Isso e isso Porque pô Vocês é um crime organizado Se vocês estão pensando Em dar tiro Antes de trocar ideia Não é legal Porque vocês estão Incentivando outras pessoas A fazer exatamente isso Eu poderia muito bem agora Falar assim Fulano de tal ali Filha da puta Tá ligado Desrespeitou meu moleque Dentro tá meio quebrado E aí Levi Como é que nós troca ideia Aí Levi Mano Ela vai trocar assim 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 Ele vai falar Pô mano Foi mal Moleque errou Pum Vou dar Devidamente A punição aqui Tá ligado Porque senão Vocês só estão incentivando A guerra Tá ligado O ódio Entre todo mundo E eu porra Eu acho que eu tenho No fundo do meu coração Que vocês não querem Essa porra Tá ligado Vocês não querem ficar Trocando tiro o dia inteiro Aí por aí Com os outros Aí se vocês dois Falar Que querem trocar tiro Um com os outros Aí é vocês Entendeu Mas eu acho que a galera Tem que botar um pouco O pé no freio Tá ligado Alemão Eu entendo Que uma coisa É um jão Chegar lá na tua área Um jão Chegar lá na tua área Qualquer Te procurando Falando teu nome Tu não sabe nem De que cu saiu Agora você conhece Essa galera aqui E eles E eles te conhecem Tá ligado Era muito melhor Até falar assim Irmão A conversa acabou Tu tá sendo Filha da puta Pega tua galera E vai embora Só volta aqui Com teu patrão Não era outro papo? Seria Se o calor do momento Foi humilhante Meu patrão Todo o respeito Aí Foi humilhante A situação Eu acho que Até o senhor mesmo Se tivesse na pele Do meu menino Na resposta Na boca de fuma ainda O menino Inquisito Alemão Você tá falando Eu sei quem é E eles respeitou Nada mais Nada menos Que o patrão O patrão Não fui nem eu Foi o patrão E ele tá em pé Aqui vivão Contando história Pra viver Então o patrão Deu o exemplo Que nem Não é só matando E dando tiro Que a gente ensina a galera Se ele vem aqui Nas ideias E você dá o papo Roberto Nas ideias Pro patrão Drelha Falando O que ele fez E pra desrespeitar É muito mais esculástico Do que talvez Você dar um tiro Mandar o cara Pro hospital Tá ligado? Invadir a base Sem ele ir lá Entendeu? A morte Mano Dar um tiro É um bagulho Sabe? É um bagulho Que acaba tão rápido Foi o calor do momento O menino pode ter se precipitado Mas foi humilhante Eu entendo o lado dele O negócio de invadir a base Os meninos aí Ô patrão Eles invadiram o primeiro Com intenção Clara De prejudicar Todo mundo lá É que eles não conseguiram Sair limpo lá Mas eles invadiram o primeiro Então antes de eu tomar Essa decisão De pegar Na surdina Eles foram o primeiro Não sei o que chegou No teu ouvido Mas foi essa situação Podia ter sido conversado Antes? Sim Mas assim ó Eu tenho respeito Pela rapaz Eu não tenho respeito Na resposta Não tenho muito contato Nem afinidade Mas foi humilhante O que ele fez Na boca de fumo Eu não estava presente Na hora Estava mais distante E pode ter alfobado Pode ter falado Mas acho que assim Na hora do calor do momento Do jeito que ele falou Na frente de todo mundo Com todo mundo Ele sendo um gerente Quase bastireto Deu contabilidade E alguém chegar na ele E falar do jeito que falou Isso porque Pelo que ele disse Ele avisou mais de uma vez Para não puxar o celular E aí eu ouvi a desafronta Então assim Isso que foi No meu ver Foi humilhante Entre outros casos Sempre tem alguém Que aumenta um pouquinho Ali Outro ali Sempre tem Mas Eu também acho Do direito de cobrar Porque é o integrante Cobrar da situação Acho mesmo de direito Mas é que foi humilhante Eu acho que não tinha Naquele momento Ali no calor Ele ia sair Eu acho que ele nem ia voltar mais Devido a uma humilhação Que passou na boca de fumo No lugar do setor dele E não foi todo mundo Integrante Ninguém se desrespeitou Nunca foi Nunca aconteceu isso aí A reunião não era lá Não era com a gente Começou a citar Nome das pessoas lá Que não eram envolvidos E deu tudo isso aí Aí pediu Para não desligar o celular Todo mundo Que chegar lá Não puxa lá naquele local Puxa em outros lugares Por quê? Com medo de foto Filmagem Algo do tipo Para denunciar E foi pedido Para não puxar o celular Não foi autoridade Pedido para não puxar o celular Foi o que aconteceu Não foi só pelo celular Foi pela afronta Com um rapaz Que ele humilhou O meu integrante lá Por sem razão Entendeu? Quem foi o integrante? Quem foi o integrante Que foi humilhado? Tá aí presente? Na parada? Eu imagino Às vezes quando ele sai Ele mora muito longe E aí ele Tem alguém que estava presente Rapaz Esse cara aí Foi humilhado assim Os dez vagabundos Nenhum estavam presente Chamaram ele de puta Deram tapa na cara dele E passaram a moto em cima Que humilhação é essa? Cadê a voz? Pode responder Eu estava na atividade Mas eu não estava perto Estava no gueto Mas do outro lado Do acerto Quem que estava perto? Eu quero alguém que estava perto Estava do lado Estava perto do dormir, né? É Tem ninguém, né? E aí o outro lado Também não lembra de porra nenhuma Alguém que estava do lado Que possa falar exatamente O que que houve Eu estava E eu vou falar Eu quero exatamente O que houve Eu não quero Enrolação Não, pera Se o Roberto Carlos errou Eu quero saber O que aconteceu É isso, Levi? Exato Então dá a voz aí Então A gente chegou lá E tal Aí a gente conversou Passou o nome do cara Da reunião Eu lembro que o APA Estava no telefone E aí foi avisado sim Para tirar o celular Acho que até o APA Desligou o telefone Que a gente mandou ele desligar também E aí Passaram de novo Para desligar o telefone E o Roberto realmente Estava com o celular na mão Ele realmente Estava com o celular na mão Passaram Eu não lembro Quantas vezes passaram Para desligar o celular Mas passaram Conversaram Para desligar E aí Acho que ele puxou o celular Para mandar mensagem Para o cara da reunião E aí Eu lembro que Acho que eu desconcentrei Alguma coisa Só vi que mataram ele depois Aí eu já não vi O que aconteceu Mas eu tava lá Até essa parte Vocês entendem Que a área de uma pessoa Quem demanda As regras é ela Os dois entendem isso né Lógico Então Se eu chegar no desmanche E faltar com respeito As regras é tua Chegar na área dele E faltar com respeito As regras é dele Não Se alguém chega na minha base Também me humilha Mano Eu dou um tapa na cara Do cara E meto bala também Eu só não entendi Até agora A parte que ele foi humilhado Que ninguém falou Posso ter a voz? Lógico Bom Tava todo o pessoal Do teu pessoal aí E muitos do meu Só que o vapor A gente deixa uma pessoa No vapor Para não fazer muvuca Os caras devem ter chegado assim Todo mundo vendo E algumas contenções Para para Pula com o burro Desce as calças agora Nós vamos dar tapa na sua bunda Que você é um burro Pô cara Que isso vai me humilhar Vai me humilhar irmão Eu vou Vou te humilhar Ferda porra As fases exatas Eu não vou saber Porque né Não Não era o que tava falando Mas nessa afronta Na frente de todo mundo Como assim ó Eu sou o dono do espaço E eu faço o que eu quiser E nada acontece comigo Tá ligado Na frente do rapaz Isso é verdade aí dona? A senhora que tava junto com ele lá O que? Eu não Preciso pensar A senhora A senhora tá vendo Que tá um clima bem Sério A senhora tá querendo falar E não tá prestando a porra Da atenção na conversa Sendo que teu patrão Tá do lado Tu tá basicamente Ou botando uma bala Na cara do teu funcionário Do teu auxiliar aí De trabalho Ou não Ou tá botando uma bala Na cara da senhora Então ou a senhora Presta atenção Ou a senhora Não abre mais a boca Que isso, Marinho A senhora vai prestar atenção? Vou, vou prestar Você pode repetir pra mim Alemão, por gentileza? É, a parte da humilhação Foi o rapaz Que já tinha pedido Pedido algumas vezes Pra ele não puxar o celular ali E o integrante Falou algumas palavras No sentido de Eu vou puxar Quantas vezes eu quiser A hora que você sabe Como se fosse E nada aconteceria com ele aí Meio que confrontando Com um rapaz Que tinha pedido Pra não puxar, entendeu? Na frente de todo mundo Com várias testemunhas Sendo que ele é gerente Ele é um cara Que mexe com as armas, entendeu? Pra ele É uma questão de humilhação mesmo Se confrontado na quebrada Com muita gente olhando Isso é verdade, Dona? Eu lembro que ele falou sim Pra desligar o celular E ele puxou de novo É, não tenho certeza Eu não vou falar Porque eu não tenho certeza Se ele falou ou não Mas, é, ele Para avisou pra ele puxar E ele puxou de novo sim O telefone Entendi Vai todo mundo embora Lá pros carros Lá, só fica os dois líderes aqui Gente, alguém me guia É aqui, ó É que eu não tô enxergando nada Dá um Dá lanche pra ela lá O pescocinho Aí, pode vir Tá com fome Um dos dois aí, gente? Tô não, tô de boa Tranquilo Vocês é os cabeça da parada A galera age na emoção Pra mim Desculpa, alemão A tua galera agiu na emoção Do mesmo jeito que Pode ter picuinha E pode ter problema No teu lado também, Levi Que você tá ligado Que eu já conversei com você Como que vocês querem resolver? Vocês dois Isso aqui já tá enrolando muito já Da minha parte, de verdade mesmo Eu Teve humilhação sim, tal Humilhação foi o que a Alemanha fez com o Brasil O que é isso? A morte do integrante mesmo O integrante ter feito o que fez Mas não foi o grupo Foi o integrante Esse prejuízo aí, material É o material E a gente corre atrás Eu não acho vantagem Pra mim, nem pra ninguém Referente a ter uma rança Um atrito com pessoas Que a gente trabalha junto aí Com o mesmo propósito Referente a humilhação Eu acho que ele desafogou ali Se emocionou Poderia ter sido Mais cauteloso E não dado a bala Mas a humilhação foi grande mesmo Ele confrontou diretamente E eu Se puder colocar uma pedra Em cima desse 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 preju aí Num valor aí Pra poder não ter Eu não quero ter mais Atrito Referente Aí não faz sentido Pra mim Porque O mesmo propósito Mas aí é isso da minha parte Falando Mano Do meu lado Eu vou Trocar uma ideia Com minha rapaziada Querendo ou não Quando a gente tem Qualquer tipo de BO Na pista É normal que a gente Vai tentar se proteger O máximo E tentar deixar a situação Tranquila Até eu chegar Mas Em relação ao meu funcionário Lá Do desrespeito Mano Não tem nem o que falar Tá ligado Independente se ele tomou Uma bala na cara Se ele não tomasse A bala na cara Eu tenho que respeitar O lugar dos outros Assim como eu gostaria Que os outros respeitassem O meu Tá ligado Só não achei legal A forma de tipo assim Se a gente tem A parada de Pô Se a gente trabalha Pro mesmo patrão Tem que pensar Duas vezes na situação Eu não daria Uma bala na cara Do seu funcionário Porque ele faria Um desrespeito lá Eu mandaria ele roletar Até eu conversar com o chefe Mas essa parte Eu já entendi da sua Tá ligado De não ter o que fazer Mas o prejuízo Aconteceu mano Do meu lado Eu acho que Não compensa pra gente Também ter Essa treta Em relação a Porra mano Rolou isso Vai ficar com essa Mago aí Tipo assim Negócio são negócio E agora não vale a pena Isso pra mim Não sei se pra você Mas se você quiser Também vamos embora Mas o prejuízo material Pra mim tá contando muito Porque a grana Não tá fácil Entendeu Tá deixa eu ver Se eu entendi então Se ele pagar o bagulho Uma pedra em cima E vida que segue Ou você quer conversar Com a tua galera Pra eles verem se mesmo Pagando o bagulho Eles vão querer Caçar mais alguma confusão Ou não Se ele pagar Tá suave Mano pagou Tá suave Com a minha rapaziada Eu vou me resolver agora Fechou Alemão Trezentos mil pelo prejuízo A punição dentro da família Para o menino Que faltou com respeito Quem vai mandar É o Levi E fechou o Levi E fechou o bico Um dos meus funcionários Passa lá na tua boca E pega esse dinheiro Dentro de uns próximos dias E leva pra galera do Levi Fechou? Sem novidade Fechou Alemão Desce tu na frente aí Pode ir embora Tu e tua rapaziada Tem bicicleta lá embaixo Lá Dá uns dez minutos A galera do Levi vai descer Pode ir embora Lógico Lógico Já desce aí Valeu Valeu Nossa Ganhou dinheiro Eu já não acredito Fechou o Levi? Fechou Levi Fala aí Eu não vou ficar te dando mais espurro Porque você já tomou vários hoje Mas eu gostei muito bem do que você falou Do jeito que você puxou a tropa Você pediu a missão A gente vai dar um jeito Tá ligado? E eu quero realmente que Que você bote pra fuder, mano Bota essa galera pra organizar essa porra aí Tá ligado? Porque isso gerou mais uma vez por Pauta de organização, mano Parece que ali tem muito cacique pra pouco índio Tá ligado? Vários querendo mostrar que manda Vários querendo mostrar que pá Que pum Entendeu? É É isso, irmão Pode ir lá Desce também com a tua galera Valeu Roleta aí, rapaziada Vambora Não, não sobrou nem um carrinho aqui Pra eu poder pegar de Como quem não quer nada Não sobrou Puta, mano Alguém tá com o lote aqui Eu tenho oito aqui Eu tenho oito Montanha tem oito Tenho uma Vamos descer pra paleta, né Não, não sobrou nem um carrinho aqui Não tá com a dor Os verme invadiram E os cinquenta Ficou tudo assustado Todo dia Todo dia sai de casa um malandro e um otário Pelo visto o alemão foi o otário Mano, não é assim também O cara ajudou no erro, rapaziada A gente cobrou o certo pelo certo Agora eu vou te falar Se aquilo ali sair Se eu ainda tivesse tomando prejuízo Eu ia aceitar, mano Infelizmente, velho Não temos como Continuar, tipo Numa guerra Sustentando com a barriga Essa bagunça não Tá bagunçado mesmo O papo tá quebrado Nossa senhora Mas vai dar tudo certo também Ei, buraco Ai, eu não desço não, meu irmão Só ir no zigue-zague Você se consegue Alguém caiu na ribanceira abaixo aí Nossa Ô, vovô, tá bem? Tá bem, tá bem Eu não aguento mais ver AD, mano Você acha que tem AD Na live de hoje? Eu tô achando pouco, velho Tá escuro, não tá não? É porque tá de noite Não, total, total Ó, o carro aqui Alguém passa aqui, ó Quem que tem? O ruim Aqui, ó Aqui, ó Eita, porra Cadê? Cadê? Cadê que eu? Deu certo aí, deu certo aí Essa bicha, eu acho que pega Serpeço essa aí Que? Serpeço, velho Cadê? Manda logo que pique aí pra mim Ô Montanha, me dá uma lock aqui, tá dando favor Cadê você, Robert? Peguei aqui Peguei um porta, um porta Mano, tiro a dúvida Metrópole tem como entrar no porta-malas? Mano, eu acho que não Não ainda Não sei Tipo, metrópole ainda não tem como ter vendas de algema, de corda, essas paradas assim Eu acho que ainda tá vindo Mas tem muito produto ainda que pode fazer Dar aquela temperada, entendeu? E aí, rapaziada, resolve essa situação hoje Ou deixa pra resolver a situação amanhã